milímetros em várias cidades da metade norte do estado, principalmente no noroeste, nas missões e no alto Jacuí. Segundo o IMET, São Luís Gonzaga registrou 128,4 milímetros acumulados. Vamos agora à previsão do tempo para amanhã. A partir desta sexta-feira, as manhãs vão ser mais geladas em todo o estado. A previsão é que os termômetros marquem 6 graus na campanha e na Serra Gaúcha. Logo no início do dia, o tempo começa a afirmar a partir da fronteira oeste. Apenas no norte do Rio Grande do Sul, ainda há possibilidade de chuvas isoladas. O sol aparece entre nuvens na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 17 graus. A instabilidade predomina no litoral norte. A mínima é de 12 em torres. Chove no período da tarde no norte do estado. Em Erechim, a temperatura não ultrapassa 14 graus. Amanhã, o dia é parcialmente nublado na região central. Faz 9 graus em Santa Maria. Na fronteira oeste, o sol predomina. Em Alegrete, a máxima é de 17 graus. Com o objetivo de pôr um fim ao impasse sobre demarcação de terras na região de Faxinalzinho, foi realizada nesta quinta-feira em Brasília uma reunião com indígenas e agricultores do norte do Rio Grande do Sul. Entretanto, sem representação dos caciques de Votouro-Candóia, não foi discutido o conflito em Faxinalzinho, onde dois produtores rurais foram mortos em protestos indígenas no mês passado. Que conflitos de terra indígena tem como a melhor forma de solução a mediação. Informamos que nós não aceitaríamos atos de violência de quem quer que seja. Informamos que a Polícia Federal foi orientada a apurar todo e qualquer ato ilícito de violência ou de atingimento de patrimônio público ou privado na região, para que se possa aplicar a devida sanção penal a pessoas que acharem que devem resolver por métodos violentos ou de ação direta conflitos que devem ser resolvidos. Agora, quero insistir que nós vamos ao limite das nossas possibilidades para fazermos o diálogo também em Faxinalzinho. Eu estou à disposição para fazer reunião também em Faxinalzinho. A ideia era hoje, não compareceram. Havendo a disposição, nós remarcaremos, eu disponibilizo a minha agenda, porque acho que essa é uma questão prioritária para o Ministério da Justiça. Ou seja, conflito tem como melhor forma de solução sempre a mediação. Ninguém espera que as pessoas abram o mundo de direitos, mas a justável direitos para encontrar a saída adequada, sem conflitos e com pacificação, é o caminho que nós estamos seguindo. Um novo grupo de agentes públicos treinados para a rede de proteção à mulher se formou na noite de ontem. Durante a cerimônia, também foi assinado um termo de cooperação para ampliar o fluxo da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Rosi é assistente social e se capacitou para trabalhar no município de Vacaria. A gente conseguiu muitas informações que nós não tínhamos no município. Isso vai fortalecer bastante para nós lá no município, como eu falei, a violência contra a mulher, né? Que está sendo bem acentuada para o município. Emerson atua em São Leopoldo. Nós temos um índice grande de violência contra a mulher, né? Há alguns anos nós já temos o Centro Jacobina, que tem feito esse trabalho em articulação com a rede municipal e também intermunicipal no combate à violência contra a mulher. É um trabalho que já vem se desenvolvendo há um bom tempo, né? Que tem auxiliado, né? Nesses fluxos de proteção da mulher, né? Junto com a rede de atendimento do município. Além da formatura, representantes dos três poderes assinaram um termo de cooperação. É para ampliar o fluxo da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Para Renata, que também se capacitou e atua em Canoas, seu trabalho vai melhorar. A gente tem que evidenciar nos nossos atendimentos essa perspectiva de gênero, né? Ou seja, de que as violências que as mulheres são acometidas são fruto dessa desigualdade de poder entre homens e mulheres na nossa sociedade. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVE Notícias e também no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. Uma boa noite para você.